Fala galera, vocês estão no GameplayRJ aqui pra falar com vocês, o David Jones, olha só Tamo de volta com os vídeos de zoeira comigo aqui, tá entendendo agora com o Facecam Em algum lugar nessa tela E o jogo de hoje é Slither.io, tá certo? É o agário de cobra Você usa uma cobra, uma cobrinha que vira um cobrão Eu não sei bem o que que é, é a primeira vez que eu vou jogar Que eu gosto de fazer aqui essa experiência aqui, né, ou diretamente com vocês e tal Então é o seguinte Ah, só uma coisa, eu não tava fazendo vídeo de zoeira recentemente Porque o ar-condicionado no meu quarto tava um lixo Eu tava morrendo de calor aqui, não tava dando pra fazer Facecam, não sei o que Eu tava derretendo nessa merda aqui Mas agora, tô como? Fresquinho, tranquilo, favorável E eu vou começar a jogar Slither.io, vamos lá Não entre em outras cobras É normal quando você tem a sua cobra, você deixa ela... Não bota com outras cobras E coma para crescer Vamos botar meu nome aqui, David Jones Dá botar tudo junto David Jones Vamos lá, virei a cobra Ó, ó, tô comendo, tô comendo Mas vem cá, eu como gente ou eu sou como... Quando eu clico eu solto Ah, tá, se você clicar você pode soltar pedaços, certo? E dá pra se dividir que nem no agário? Não Ah, quando você segura o... Ah, você segura o X ele vai andando soltando o bagulhinho Tá, aí você aperta a barra de espaço, mesma coisa Barra de espaço ou... Tá E... e... como é que eu faço pra comer... comer gente? Isso aqui é trilha de alguém, né? Ah, entendi Pra você fugir... Né, pra você fugir... Ó, peguei uns grandes aqui Pra você fugir, você precisa... É... Largar pedaço de você pra conseguir fugir Entendi Mas, me explica... É... Como é que eu luto com alguém? Como é que é esse esquema? Ah, eu acho que eu tenho que dibrar, certo? Pra as pessoas caírem no meu Eu imagino que seja isso Porque se alguém bate em você, ele morre Eu tô crescendo Tá tranquilo É aquele estilo, né? Jogo bem viciante, né? Que a gente vai ficar aqui, pá Pegando cobritia Beleza, vamos pegar esse cobritia aqui Ó, tem ali um... Tem ali um que tá se movendo de maneira... Ó, ó, tem um ali Tem um ali O problema é a cabecinha Se a cabecinha não encostar em ninguém Tá tranquilo O problema é cabeçote Ó, meu tamanho, já tá 200 e pouco Eita, eita A grande, hein? Olha o tamanho daquela cobra ali, hein? Não é que nem a gara E você não come os outros pelo visto, né? Pelo visto, né? Vai... Sei lá, né? E se alguém estoura em você? Será que você é grande? Você pega o comprimento... Você fica maior? Você pega o comprimento dela? Ou não sei Gostei do número... Do quarto lugar ali, ó Impeachment já Pô, a cobra tá gigante Já não tá aparecendo na tela já completo Vou pegar a marbolinha e chess Você viu? Ela passou por cima dela mesma Eu posso fazer isso? Eu não sei Porque no Snake antigo, né? Se você encostasse em você Você morria Né? E é uma coisa Eu não sei porque eu tô de headset Jogo com tensão Galera, não esqueçam de comentar Né? Nos comentários, obviamente Jogos zoeira pra eu fazer aqui pra vocês Esses jogos engraçados aqui Diferenciados Esse aqui tá bombando, né? Slitheryô tá bombando Vamos ver até onde eu vou Agora sim Tá cheio aqui, hein? Vamos pegar Quero saber o recorde de vocês também Comenta aí embaixo o recorde, hein? Eu quero ver No momento eu quero ficar maior ainda Porque aí você tem que envolver os caras Entendeu? É bem mais difícil do que a gário Pra você comer os outros, né? Aí você tem que dar um acelerate Pra tentar comer e tal No momento eu não tô tão grande ainda assim Pra poder ir com essa marra toda Olha essa aqui Esse cobrão aqui não vai dar não Tem outro gigante ali Eles devem estar tentando se matar Mas resta saber Isso que eu queria saber Se você mata alguém Você absorve ele Tomara, né? Porque senão não tem muita graça E vem cá Você vê a cobra do cara lá Era de outra cor? Como é que eu posso pra minha cobra ficar de outra cor? Ah! Pô, tentei pegar o cara aqui Não fui bem sucedido O cara tinha que dar mole Não deu mole, pô Fez direito Tô pegando meus reais daqui USA Acho que ele tá menor do que eu Ah, você pode passar por cima de você mesmo Ainda tem isso Agora eu tô ficando grosso já, hein? Ah, esse jogo aqui é maneiro, cara Pra brincar, beça Quando os caras morrem O troço que eles dropam dá muito Pelo menos na hora Depois fica pequeno, mas É aqui, o troço vai ficando grande Pra todos os lados, né? Não só pra um Maneiro Vai ficando maior Vai conseguindo pegar mais bagulhinho Interessante Dividimos aqui Irmamente Eu peguei um pedaço Ele pegou outro Tô com 4.700 Vamos lá Tô bem João Vitor Caralho, quase que eu me fodi, hein? Quase que eu me fodi aqui Tentaram me cercar Mas não deu certo Pegar aqui Vamos lá Eu queria ver qual Eu não sei porque no Agar Eu lembro que toda vez que eu entrava Entrava com uma cor diferente É assim aqui? Olha o cara que bandeira dos Tentos Unidos Vamos lá É que vou ver esses caras aqui Já era Já era Envolviu os caras O que eles vão fazer? Oh yeah Você viu o que eu fiz com os caras ali? Maneiro Prende os dois E alguém morreu aqui Nossa Chupei tudo Eita Ah Nós dois morremos Pro cara ali Cara Pô, maneiro Fiquei com 7.700 Gostei Bem divertido O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Tá bom galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Seus sete vídeos vão mais todo dia Clica no gostei Adicione um vídeo de favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu O que vocês acharam? Não esqueçam de se inscrever no canal E aí O que vocês acharam? É isso que vocês acharam?